Oi, turma! Bora, turma! Bora aí, mano! Rapaz, eu ia começar o vídeo cantando a música Cê babinha joga bola! Por isso que tu sai da cabeça, velho! Bora, vai começar! Olha o Flamengo! Olha o Flamengo! Olha! Flamengo Atlético Paranaense agora pela Copa do Brasil, irmão! Jogo de volta! Primeiro jogo foi 2x1 o Flamengo Se o Atlético Paranaense meteu 1x0 E um gol de diferença É pênalti! Bora! Se inscreve aí, mano! Começou mais um react Flamengo Atlético Paranaense Dá empate 1x1 E o Flamengo tá na semifinal da Copa do Brasil O outro jogo tá rolando O Grêmio Bahia O Bahia tá vencendo o Grêmio 1x0 Por enquanto estamos tendo Bahia e Flamengo na semifinal A outra manhã tem São Paulo e Palmeiras Sábado, Corinthians e América Mineiro Bora, mano! Bora pra mais um react Aquilo louco! Valeu! Aí, ó! Aí, ó! Ó o Atlético Paranaense Ó o Atlético Paranaense Joga muito Vitor Roque Jogador do Barcelona agora, moleque Joga muito Quatrocento Quatrocentos milhões de reais, rapaz Cargo custou Ó! Joga muito Foi escantei Vinte e sete minutos Ó! O jogo tá legal O Vitor Roque joga muito moleque Dezoito anos Dezoito anos Comprado pelo Barcelona Ó! O Flamengo tá segurando bem O Atlético Paranaense Porra, mano São Paulo deve ser hoje, né? Esperar Vai amanhã Daqui vinte e quatro horas Eu vou tá Vou tá meio que sabendo Como é que vai tá o jogo, né? São Paulo e Palmeirense Ó! Ó! O Matheus Cunha Fiquei sabendo de semana Foi base do São Paulo também, mano E o São Paulo deixou também escapar Ele, o Lucas O Lucas Perra teve chance no São Paulo Mas eu depois vou ver lá Parece que o São Paulo Esqueceu de mandar o contrato Pro Lucas Perra Ai, meu Deus do céu Bora lá, ó Vinte e oito minutos Zero a zero Atlético Paranaense e Flamengo O Atlético Paranaense tá um pouquinho melhor Ele tem que fazer o gol, né mano? O Flamengo tá esperando Pintou um contra-ataque O Flamengo pode matar o jogo Ó! Atlético Paranaense Ó! Que vai dar nada, não! Vai dar nada, não! Acho que vai dar nada, não! Ó! O Atlético Paranaense tá melhor, hein? Agora tá pressionando Meteu bola na trave pro Vitor Roque Ó! Vitor Bueno Vitor Bueno Vitor Bueno Mas o Atlético Paranaense Tá melhor Trinta e seis minutos Vitor Roque Meteu uma bola na trave, mano Na trave Trinta e seis minutos O jogo O jogo Grêmio Bahia vai pros pênaltis Ó! Falta perigosa Com o Atlético Paranaense Ó! Vai Vitor Bueno Mete caixa nessa aí Vai! 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 A pessoa da Bahia Atlético Paranaense Atendendo final Vai! Vai Vitor Bueno Vai Vitor Bueno O papo tá machucado Ele não tá jogando Vai! Vai! Olha o gol aí Vai! Vai! Uds! Bateu no goleiro Bru! O gol do Flamengo Arrasca! Ah! Foi contra, rapaz Foi contra! Ei, Flamengo Sete Paranaense Perdeu aí Freguei Flamengo Mas foi contra E o Sete Paranaense Tava melhor O time Lazarento Caralho Olha lá Tacar o negócio lá Olha lá O que que é aquilo lá Tacar pedra Olha lá Olha o Gabigol Tacar pedra Foi contra Foi contra Olha lá De homem Ah foi contra O Rascaeta Que cruzou Olha lá Cabeçou pro meio E o jogador Sete Paranaense Foi contra Ah agora já era Tem que fazer dois agora Fazer dois Vai pros pênaltes É virar E o Gabigol Comeu lá Olha lá O que que é aquilo lá Bronha O que que é aquilo Ele tá comendo Tacaram alguma coisa De comer pro Gabigol O que que é aquilo lá Olha O Gabigol é foda Biscoito Biscoito O que que é aquilo Ele tá mostrando lá pro juiz Essa não deu pra você O que que é aquilo lá Ele tá comendo O que que é aquilo lá Biscoito Alguém daqui Mancato Tá com o biscoito No Gabigol Ele comeu É bico demais Olha lá Olha mano Doze minutos Do segundo tempo Já tá no segundo tempo E só tá dando Atlético Paranaense E o goleirão do Flamengo Quase tomou um piruzace Aqui com o chute Vitor Bueno Mas só tá dando Atlético Paranaense Doze minutos do jogo Tem que ir pra cima mesmo Porque eles tem que fazer dois gols Então é normal mesmo Eles ir pra cima E o Flamengo esperar Um contra-ataque aí E matar de vez A classificação É Eu acho que o Flamengo Vai matar de vez Num contra-ataque Aí pegar o Atlético Paranaense Todo desorganizado Mas com o Atlético Paranaense Por exemplo Se o Atlético Paranaense Fizer um gol aí Irmão Aí Vão vir com tudo Porque se virar o jogo É pênalti Dois a um É Aí ó Aí ó O Gabigol O gol O gol O gol Dois a zero Acabou Gabigol É errada Tá impedindo Tá impedindo Vamos ver aqui agora Vamos ver aqui agora Vamos ver agora Mas foi um Foi um contra-ataque A bola tava lá na frente Vai ô Draulio Ih Não tava não Tava não Tava não Eu acho Vai ter que ser linha de VAR Tudo mais Mas eu acho que não tava não Vai traçar a linha Mas é mais uma arbitragem Eu acho que não tava não Acho que vai dar gol Tava não Tava não Tava não Gol Gol no Flamengo Não tava Já era Ah já era Classificado Aí não tava não Tava não Tava não Classificou Gol legal mano Gol legal ali Vai dar o gol Ah é Ah é um ombro Ah é um ombro Um ombro mano Eles vão dar negócio de ombro Meu irmão do céu Não tava Que bosta que é isso Que bosta que é isso Que bosta que é isso Posição legal Que que é isso É coisa de louco isso É maluquice isso Isso é doideira Cabo É doideira isso demais Tá no telão Tá no telão lá mano É doideira demais O ombro mano Ombro sei lá A unha Os caras da unha impedido Tá bem no telão lá É doideira O jogador fica revoltado Torcedor Sei lá Tem que mudar a regra Alguma coisa Tem que ficar de ombro Por causa dessas coisas aí Cara Tinha que ser um corpo Cara Tinha que ser um corpo Na frente Eu acho que tinha que ser Um corpo na frente O Gabigol Tava o ombro dele Assim Na frente Tá louco Nossa Gol das quadros De Atlético Paranaense Mano Atlético Paranaense É só dar Quase de gol deles Porque se eles fazem Um agora Quarenta e um Um acréscimo Eles iam vir pra cima lá Quer ver Ih Olha lá Que arbitragem brasileiro É tudo maluco O impedimento Que deram Tá louco Ih Tá vendo o VAR lá Tá vendo o VAR Deve ser pênalti Vamos ver aqui Ah não A mão foi do Vitor Ó Não Quase de gol Olímpico Quase de gol Olímpico Irmão Tá louco Quase de gol Olímpico Cara Tá louco Quase de gol Olímpico Do Atlético Paranaense Mano Treta Já expulsou Tiago Helena Expulsou o Gerson Treta Treta Esse Tiago Helena Eu acho fraco Pra caralho Ele jogou no Palmeiras Eu acho que o Palmeirense Não é De vacas magas do Palmeiras Eu acho ele fraco Pra caramba Na Treta Paranaense tem que ele vai bem O Gerson Olha lá Foi expulso os dois Expulsou o Tiago Helena Expulsou o Gerson É já era O Flamengo classificou O Flamengo está classificado Vai pra 46 minutos Tem os acréscimos Mas o Atlético Paranaense Não vai fazer dois gols não Vai dar Flamengo e Grêmio A final A semifinal da Copa Brasil Bom Toda vez Caralho Porra Caralho Gabigol Flamengo Gabigol Do Flamengo Toda vez Daviou essa bosta Gabigol Caralho Olha o Gabigol Gabigol Decidiu o Flamengo Classificado 2x0 Atlético Paranaense Fregueizão do Flamengo Atlético Paranaense Fregueizão do Flamengo E a segunda vez seguida Que tira ele da Copa do Brasil Ganhou o final de Libertadores Ah mas agora está impedido Deixa eu ver Ah mas Agora não está não Agora não Agora já era Já era Gabigol Gabigol 2x0 Megão Classificado Flamengo e Grêmio Centrofinal da Copa do Brasil 151 vezes 151 vezes 151 gols 151 gols Gabigol Olha lá Chuva de cerveja Ele não está nem aí Ele vai para a galera Marrendo demais Marrendo demais Gabigol já fez gol no seu time 151 gols pelo Flamengo Gabigol já fez gol no seu time É por isso que você fica puto com o Gabigol Porque ele já fez gol no seu time 2x0 O Flamengo Classificado para ser final na Copa do Brasil O Flamengo Olha o Flamengo de novo Olha o Flamengo Olha o Flamengo Olha o Luiz Araújo Quase Quase o Flamengo faz o terceiro Quase o Flamengo faz o terceiro O Gabigol também O Gabigol Está deixando todo mundo nervoso lá no Atlético Paranense O Flamengo vai fazer o terceiro O Flamengo vai fazer o terceiro Olha o terceiro Olha o terceiro Aita linha Vai fazer mais um Flamengo Vai fazer outro gol Acabar Flamengo e Grêmio na semifinal Esse mês já a semifinal Vamos São Paulo Vamos passar amanhã Caralho Olha o Luiz Araújo Olha Olha Ele é fominha Ele é bom de bola Ele foi fominha Acabou Acabou O Flamengo classificado Flamengo e Gabigol Classificado Décima sexta semifinal do Flamengo Atual campeão Vai tentar o bicampeonato Sei não Mas o Flamengo passa do Grêmio O Grêmio não aguenta o Flamengo não O Flamengo vence O Flamengo não aguenta O Grêmio não aguenta o Flamengo não Flamengo classificado Gabigol Arrascaeta Everton Ribeiro Agora tem Alain Tem Luiz Araújo Vai ter Delacruz Alô É um time Foda demais Tá louco É um time massa De futebol Melhor elenco do Brasil Disparado Na minha opinião Melhor elenco Disparado Pra mim Na minha opinião E tem tudo pra chegar na final É bem melhor que o Grêmio É um time melhor que o Grêmio O Grêmio é copeiro demais Mas Flamengo e Grêmio Eu sou mais Flamengo Valeu Tamo junto Um abraço É nóis Tchau É nóis Valeu Tchau